E aí Fala galera aqui é o Selinho do SuperSafe Galera estamos aqui em mais um vídeo de GoJ42 Galera vamos vir aqui em mais um vídeo de GoJ42 Pois é como vocês não sabem eu estou em uma marazona Primeiro é o vídeo de GoJ42 Depois do Lego Batman 2 Só para o canal não ficar sem conteúdo Então bora lá porque após o vídeo anterior Galera da gente ter conseguido aqui As nossas lâminas vermelhas aqui ó Agora elas ficaram todas vermelhas Ficaram bonitas até Deixa eu pegar aqui um Baú de vida Agora O que que eu faço É aqui não tem baú Então bora vir pra cá Ui Eita Não Deixa eu ver o que que tem aqui Pera aí deixa eu amar aqui uma coisa Só tava arrumando aqui o fone de ouvido aqui pra gente ter uma Teuro É O áudio aí da minha voz melhor Quase tava meio ruim Uí O que é o que é que só faz? Não me falto? Não me falto Mas não me falto Não me falto Por outro bai B vai 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 dar certo ae tá enchendo ali epa não sei o que eu vou fazer eu venho agora ver se vai dar certo não é que deu maravilha então vou fazer com essas daí vem 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 pode vir vai 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 ae opa é não preciso não bora vir pra cá então porque parece que é a nossa única entrada e saída opa caramba tem gente morta que parece ao eu tomar cuidado com essas armadilhas aí vou quebrar aqui os baús tem baú pra cá é que eu não vi direito normal ok é parece que não tem nada baús da alegria pra mim vai bora fi dois mil caramba a gente já deu a turma de tudo bora nisso próximo nível dois mil e quinhentos tu tá opa isso daí é meio difícil de explicar Amém ai 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 vai deixa eu ver o que eu posso fazer aqui àe é não dá Um aqui, um aí Tem que abrir isso daí, só sente isso Tem que me lembrar de mais coisa Um aí Um aqui Bora Ah, viu? Acabou já, é, acabou E agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? Ae Opa Cara? Vamos ver Aja Vamos ver que não fosse um replete Ah, então o que eu posso fazer com isso daqui? Tem mais aqui Opa, tem um aqui, olha Oh Já sei o que eu vou fazer Vamos ver Ai, bora Olha só Vamos ver É mais ali, é Vamos ver Poxa, quer dizer que não dá pra ir pra lá E pra casa, querida? E pra casa, querida? Agora é isso Agora é isso Ixi, agora é o Minotaule Bora matar ele com isso daqui, bora Ué, não dá Ué, não dá Aê, conseguimos Eu até faço, né? Só vou derrotar esse cara aqui Só vou derrotar esse cara aqui Pra cima de novo Aê, então vou Tu vai vim de novo, então vem Vem, vem Vem, ó Agir Agir E E Acaba Opa, tem mais um ali Pera aí Eu também não tava, quer ver? Vamos ver Agora é que eu aberto o Bensê Aê Aê, venci Ok Agora bora prosseguir pra cá Não tenho nada Não tenho nada Agora é pra cá então Ai, ai, ai Que é isso? Isso Tem que matar os outros Aê, vai Por que eu tenho que matar os outros Aê, vi Aê, vai Aê, vai Aê, vai Bora matar tudo Vem pra cá agora Acabou Parece que acabou Acabou mesmo Agora é só girar aqui Ah-ha Calma 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 Só tem um ponto de vida aqui Um ponto de magia aqui E aqui, dá a mesma coisa. Oh, Senhor! Ai, ai. Morre. Ai, morreu. Ai, cara, isso aqui tá tenso. Ai. Deixa eu pegar minha vida, meu Deus. Ai, que porra. Só que eu tô sem magia. Ai, morreu. Ai, cara. Ai, cara. Ai. 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 Nossa. Oi. Bora dar uma upgrade aqui então. Cara, mas daí foi tenso. Ai. Bora... Tem baú aqui? É, tem não. Oi. Bora dar um save aqui. É aqui. Pronto. E galera, já tá bom de vídeo por agora. Já, tá? E esse daqui foi o segundo vídeo que eu fiz na quarta-feira. E... Eu não sei... Praticamente eu não sei quanto que eu vou publicar eles. Porque tá sendo difícil aqui pra mim. Mas... Bora tentar, né? Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aqui like. Se inscreva no canal. E... Galera, até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau. Tchau.